Lua nova, o sol renasce, sua estrela vai brilhar Clareando os caminhos que nós temos pra trilhar Marco Aurélio chama a gente, junta forças, une o povo Esse é o caminho seguro pro nosso futuro de novo Marco Aurélio abre as portas, os braços e o coração Para acolher as pessoas com muito amor e atenção Os sonhos não estão distantes e tudo será como antes Jacarei sempre em frente com Marco Aurélio Prefeito Cuidando da gente Bate forte o coração, dum dum dum, aperte o um E depois aperte o três, é Marco Aurélio outra vez Bate forte o coração, dum dum dum, aperte o um E depois aperte o três, é Marco Aurélio outra vez Quero alguém com atitude, pra cuidar vem da saúde Pra cuidar vem dessa gente, quero um emprego decente A cidade mais humana, a família mais segura Pro idoso e pra criança, quero paz, quero esperança Pra seguir nosso destino, Marco Aurélio e Vera Lino Bate forte o coração, dum dum dum, aperte o um E depois aperte o três, é Marco Aurélio outra vez